E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e você é muito bem-vindo, bem-vinda no canal. Gente, já deu pra perceber que eu estou de Elizabeth, do filme Piratas do Caribe. Se você olhar na foto, você vai conferir que os nossos chapéus são bem parecidos. Perceba. Dependendo da perspectiva do sol, o meu muda um pouco, tá, gente? O meu tem um efeito especial, mas é só assim, só se você olhar muito assim, pra você perceber alguma diferença. Você pode ver que até a atriz também não tem pouca diferença. Cuida da tua vida, tá bom? Cuida da tua vida, cada um usa o recurso que tem. E aí, pessoas, vou fazer uma maquiagem. Estou aqui inspirada numa cor bem bacana, que é maquiagem um pouquinho mais escura. Vocês sabem que eu tenho dificuldade, paciência, capaz de que ela não é maquiadora. E vamos tentar tudo junto, tá? Tá rolando um babado aí essa semana que a Mari Saad encerrou a parceria com a Oceane, que ela vai ter a linha própria de produtos, vai ter a linha de skincare, linha pra corpo, tudo. Parabéns pra garota, porque ela tá aí avançando aí como empreendedora, dona do negócio. Parabéns pra Mari, tá, gente? Por essa autonomia aí na representação dos seus produtos, né? E todo mundo tá muito ansioso. E eu, gente, não tenho quase nada da Mari, tá? Eu tenho esse blush, tá? Que ele é bem coloridinho, é um rosa bem forte. Tem esse contorninho aqui, o Caramel, que eu adquiri há pouco tempo. E tem uma paleta nove shades, tá, gente? Todo mundo aí, a maioria das pessoas que eu conheço, tem a Doze, tem a Special Day, tem a Good Vibes. Ó, eu sei que a Mari tem uma seleção aí de paletas, tá, pessoas? Muitas, é, ela já tinha lançado até antes mesmo de eu abrir o canal. Essa aqui, por exemplo, eu adquiri, não deve ter um ano, tá? Que era um sonho de consumo. E aí, a gente vai trabalhar com esses produtinhos que a gente tem, mas outros produtinhos variados, porque é por isso que a gente adquire, não é mesmo? Então, vamos lá. Vou fazer o meu contorno. Aí, eu vou usar o contorninho dela aqui, cremoso, em bastão. Eu achei, gente, ele um pouco seco, tá? E a minha base é mate, eu não sei se vai dar muito certo, não. Ó, gente, vou espalhar com esponja, tá? Pra absorver mais a pele. Aí, eu esqueci que eu ia aplicar esse contorno e ficaria melhor com uma base um pouquinho mais cremosa, tá, gente? Porque ele é bem sequinho. Ó, aí já foi. É a esponjinha, gente, essa esponja é da Oceane. Essa esponja é da Oceane. E eu, às vezes, eu confundo ela com a da Boticário, da Make B, porque as duas são maravilhosas, gente. Maravilhosas. E vocês aí, o que vocês estão achando da mudança da Mari? E eu, de todos os produtos dela que eu ainda não adquiri, gente, eu gostaria muito de adquirir a Special Day, tá? Até tá na promoção no Oceane, vou deixar o link pra vocês aqui, quem não tem. Que é aquela paletinha lá que ela tem uma pegada pra maquiar a noiva, tem o preto, tem uns cintilantes, assim, bem festa. Tons suaves e um pouquinho mais pesadadinhos pra ficar aquela noiva power, né? Vamos olhar no espelho pra não ficar nenhuma falha. Gente, eu tô tentando acertar a iluminação. Eu tô achando que os vídeos estão ficando muito claros, mas se eu abaixo um pouco a luz também fica muito amarelo. Aí eu tava vendo vídeo de outras blogueiras também, eu percebo que o pessoal vai mais pra essa vibe do amarelo, gente, aquele amarelado. E eu acho que não sei. Não sei se vai pra mim, não. Vocês sabem que eu compro um pouquinho do amarelo. Ó, aplicado o contorno. Igualzinho, gente, a Elizabeth. E os vestidos que ela usa no filme? E o cabelo, gente? Que cabelo mais maravilhoso, que cor mais maravilhosa. Vou deixar no fotinho aí pra vocês não falar que eu tô falando mentira. Aí, gente, esse blush aqui eu vou usar... Só que eu tenho um medinho porque ele é um rosa pink. E eu vou com a esponja também, só que eu vou aplicar ele aqui no dorso. Porque ele é potente. Tá vendo o rosa dele? Que bonito. Mas eu tenho um pouco de... Tenho que confessar que eu tenho medinho, tá? Filho da vida de vocês. Ó, o que que eu falei? O que que eu falei pra voz me ser? Mas é que a esponja a gente vai dissolvendo tudo. Ai, gente, essa semana... Não sei se vocês é assim. Tem semana que eu começo com o astral tão lá em cima. De boa. Essa semana eu comecei mais downzinha. Acho que é por conta de questões hormonais. Ah, mas sabe quando você tá muito sensível? Nossa, gente. Ele é bem... Falei pra vocês que ele era forte. Gente, foi uma gotinha. Tá tudo aqui no braço ainda, ó. Foi uma pontinha. Acho que tá muito vermelho. Deixa eu entrar com um pouquinho de corretivo. Vou aplicar aqui na... Na própria esponjinha mesmo. Vocês confiam no processo que era tudo certo. Gente, vocês assistiram Piratas do Caribe? É muito bom, tá, gente? Muito bom. Jack Sparrow. Pois veio o bafão aí com os atores, né, gente? Vida pessoal é uma questão que... A gente não deve misturar com o profissional, né? Tomara que tudo dê certo pra essa galera aí. Que eu gosto de todos eles. Ó, já deu uma melhorada. O que vocês acham? É que eu quero fazer uma arte. A Mari falou que eu trouxe a apresentação aqui da paleta number two da Nina. E ela falou que queria ver o blush laranja. Aí, Mari, eu vou tentar fazer uma arte de jogar ele em cima desse rosinha que eu já dei uma abafada. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu pegar um pincel bem fofinho. Vou pegar esse daqui, ó. Que é o... A05. Gente, eu só começo a gravar. Começo a coçar meu nariz. Vocês vão no carnaval, gente? Eu gostaria, assim, de gostar. Sabe, né? Eu não... Ó. Vocês sabem, né, gente? Que pirata toma muito sol. Fica no mar. Né? Então, a carinha mais, assim... Coloridinha não é demais, tá bom? Gente, é linda essa paleta. Mas é linda, é linda, é linda, é linda. Vou passar um pouquinho aqui no narizinho. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Ai... Aqui ainda tá um pouquinho vermelho. Gente, eu gostei. E vocês aí? Aí, agora, pessoas. Pele, por enquanto, nós vamos deixar... Essa corzinha acontecer. E nós vamos para a paletinha Nine Shades, tá? Que é a Nine Shades aqui. Da dona Mari Saad. Pra mim, essa paleta era um sonho de consumo. Porque eu acho que ela tem... A minha tá com papelzinho, guardo tudo bonitinho. No envelopinho. Porque ela tem uma pegada de cara de paleta mesmo, de maquiagem. Aquela coisa retrô mesmo dos... Dos pampizinhos aqui redondos, grandes. Sabe, gente? Era um sonho de consumo. Então, agora, eu vou pegar os meus pincéis. E a gente vai fazer uma make meio diferente. Vocês calma aí. Gente, eu confesso pra vocês que eu tava bem ansiosa pra fazer essa make, tá? Porque é maquiagem colorida. E eu queria uma coisa assim... Pra um vermelho, pra um rosa, tá? Até usei um vermelho ali da Red Diamond. Tentei tudo, mas eu não gostei. Então, nós vamos num rosa aqui, que é o Wine. E o Cranberry. Olha o Cranberry. Você lembra do Cranberry, esse da banda? Olha aqui. Esse e esse aqui. E vamos ver se vai dar bom. Se não dá bom, gente, é carnaval, tá? A gente tá sentando aqui, fazendo uma make pra gente brincar. Tá? Vai dar tudo certo. Ó, eu vou entrar com esse soft brown aqui pra fazer uma base pó. Ai, gente, vou passar mais um pouquinho. Eu tô com medo dela manchar. Não vai acontecer, tá, pessoa? Em nome de Jesus, porque essa paleta, ela é excelente, tá? Vou usar o meu pincelzinho aqui, o W906 da Macrylan. Velho de guerra. E vou entrar com a Wine aqui. Só que eu vou aplicar ela, tá, gente? Eu vou encostar. Tá vendo? Sem pressa. Fazendo um fundinho, tá? Até chegar mais perto que os seis. Tá vendo que ela vai construindo? Então, a gente vai sem pressa pra não burrar. Tá vendo? Como é que é na cidade de vocês aí? Tem carnaval de rua. Vocês moram na cidade de praia. Baianinha vai se acabar, hein, Baianinha. Você vai? Você gosta? Gente, esfuma super bem, tá? Vocês sabem que eu vou devagarinho, porque a Pathy morre de medo de fazer besteira. E ainda vou tentar entrar com um tipo de um delineadorzinho preto aqui, só pra fazer uma gracinha, tá? Que hoje nós estamos nos sentindo um pouco mais empoderadas. Meio down aí dos hormônios, mas... Tudo de pé, isso aí também. Tudo de bem. Gente, esse negócio é quente. Nossa senhora. Rapaz. Da Mari, gente, eu só espero, né, que ela seja muito feliz. Porque a... Ó, vou pegar o meu xinguilinho aqui pra dar uma esfumada. Porque a coleção dela é muito linda, tá? Tem muitos produtos que eu gostaria de adquirir. Agora eu não sei se eu vou atrás, porque agora eles vão jogar o preço lá em cima, tá, gente? Se eu tiver interesse de comprar alguma coisa, vocês vão lá na... Na Oce... Não vai na Oceane, não. Vai na... Na Amazon. Que a... A pititica aqui tá R$17,90 hoje. Vou deixar o link pra vocês. E a maiorzinha tá R$29,90. E na... Na Oceane tá o dobro do preço, tá, pessoas? E na Oceane tá o dobro do preço. Agora, pessoas, eu vou pegar esse pincelzinho aqui, que é o W113, tá? Que é um de precisão. Deixa eu ver se o meu tá sujinho aqui. Eu só vou fazer um burrinho aqui do cantinho, tá? Olha só. Que preto que é esse. Bem pequeno, tá, gente? E sabe que... Nós não queremos estragar a maquiagem. Tem que fazer aqui mesmo. Gente, que sombra preta que é essa? Nós vamos dar uma esfumadinha, tá? Agora, o outro lado. Gente, o preto é super pigmentado. E aí, nós vamos esfumar, tá? Vou pegar esse pincelzinho aqui também da Macrylan. É o BT10. Tá, gente? Ele tá até meio vermelhinho, porque eu andei brincando muito essa semana. Ó, e vou esfumar aqui sem preguiça, tá, gente? Sem receio, porque não vai passar disso aqui, tá? Só pra não ficar essa coisinha marcada como um repolhinho, tá bom? Que fantasia que vocês vão usar? Eu queria vir, gente, de capta marinha, né? Mas aí eu deixei pro ano que vem, tá bom? Eu achei esse aqui mais... Mais prate, né? Aí, pessoas, eu vou pegar o lápis preto, meu cajal natura, já falei pra vocês que eu amo, e vou fazer na linha d'água aqui, tá? Vamos lá. Não economiza, tá, pessoas. Não precisa ter medo. Vira a diferença que dá de um olho pro outro? Tininininini. 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 Um pouco mais, um pouco mais. Gente, esse chapéuzinho aqui eu peguei no Mercado Livre, acho que foi R$30,00, tá, gente? Aí eu peguei frete grátis, pequeno, assim, não, amor. Dá uma olhadinha lá, que compensa assinar pra pessoas. Acho que eu assinei... Eu pago ele e ganho a Disney, né? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora, vou fazer um leve esfumadinho, com o mesmo pincelzinho aqui, tá, pessoas? Com esse mesmo pincelzinho aqui, eu vou pegar esse marrom mais escuro aqui, que é o Dark Brown. E vou fazer aqui debaixo da linha dos olhos. Tá, 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 tá. Tchau, tchau. Nada de brilhinho no canto, porque tem que ficar um negocinho mais escuro. Ó, fiz com o marrom, agora eu vou arriscar fazer um pouquinho com o preto aqui, bem de pontinho, porque esse preto é perigoso. Misturar um pouquinho. Muito bem, agora vamos parar de máscara de cílios. Aí eu trouxe a máscara de cílios hoje, é a Legendary Extension, tá, gente, da Avon. Faz tempo que eu não uso, quero ver se a minha até tá funcionando. Ai, ela é maravilhosa. Olha o aplicador. De jeitinho que a Paty gosta, ó. Vocês vão de quê, gente? No carnaval? Conta aí, se todo mundo quieto. Meu irmão vai de Maria Bonita. E a minha filha e as minhas sobrinhas vão de gato de botas, gata de botas, né? Uma gracinha, gente. Na sexta-feira aqui são as fantasias, né? Aí o pessoal vai, vai, que anima e vai. Caracterizando. Vocês gostaram, gente, da make? Eu queria fazer um vermelhão, gente. Vou ser sincera pra vocês. Eu achei esse vermelho nas minhas coisas aqui. Red Diamond atende super bem. Mas eu achei muito difícil de esfumar, tá? Não quer dizer que eu não vá trazer, tá, pessoas? Tem uma maquiagem aí de tendência aí. Que vai nos permitir fazer aí umas baguncinhas aí que a gente precisa fazer. Eu acho que essa maquiagem perde bastante cílios, né? Ó, eu falo que as máscaras de cílio da Avon são um sucesso, gente. Eu vejo apresentação de máscara gringa aí que as meninas gastam uma nota. E não dão o efeito dessas máscaras aqui, tá? Rapaz. Ó, vou passar mais uma camada pra ficar bem forte. Tá vendo o laranjinha, Mari, ó? Como que fundi bem com o rosa? Lindo. Gente, pra mim a maquiagem... Ai, a iluminação que tá chegando bem. Preciso saber de vocês, tá? Conta aqui pra mim se tá chegando certinho aí. Máscara de cílios aplicada. Show, show. Aí hoje eu vou passar a máscara nas sobrancelhas. Aqui é a da Faces, que é a brown. É... Iconic Brown. Gente, eu amei isso aqui. Eu amei. Amei isso aqui. Olha só a diferença que dá. Tudo, né? Eu já tenho que fazer backup desse negócio. Vamos ver se... Eu tava com medinho, porque minha sobrancelha é preta. Do marrom não fica legal, gente. Ficou? Certo. Muito bem, muito bem. O que vocês estão achando da pirata? Tô convencendo. Vai passar o tesouro dos seus navios. Aí, gente, batom... Hoje eu escolhi uma coisa que tá aqui faz tempo que eu não tô usando, tá, gente? Esses batonzinhos aqui, ó, da... Da linha da Intense, tem cores maravilhosas. São batons mates. Muito bons. Ó. Coisinha mais bonitinha da mãe. Cor marmita. Cor marmita. Tá? Pra poder dar uma quebradinha aí no olho, mas se você quiser jogar uma cor bem forte no olho também, é carnaval. Tá valendo, tá, pessoas? Ó, a maquiagem é essa. Eu sou a dona pirata, a dona Elizabeth. Vocês viram a semelhança, gente? É igualzinha. Eu falei pra vocês, é... É uma questão de perspectiva, né? De luz ou de clima, né? Só olhar com um pouquinho mais de carinho que você vai ver. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Talvez eu traga mais algum tema aqui pro carnaval, tá, gente? Que eu quero brincar um pouquinho, me divertir. Tem semana que a gente tem que se cuidar mais, não é verdade? Aí, vou ver se eu trago outro tema pra vocês. Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.